Não tá nada mal. Ai, meus olhos. Bugle! Bota isso pra dentro, vai trabalhar e nunca mais vamos falar disso. Não tá nada mal. Um desses drones e descobre o local onde ela tá vendendo esses coitados com microchips. Vamos acabar com isso. Não tem nada pra ver aqui. O que é isso? Tem um ovo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é bom com brilhos? Que beleza! Abre o olho aí, Neta. Você precisa sair dessa área agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, essa foi fácil. Até pra você. Aguarde um momento enquanto decifra os códigos de segurança. E aí, Bagley? O que você tem aí? A loja da Mary Kelly está operando em Hackney Balls. Lugar aberto em 1904 como instalação de saneamento público. Já no nosso tempo iluminado, funciona como um mercado de escravos. Ela mencionou investidores estrangeiros. É grande. Significa sócios, clientes, funcionários. Qualquer um que esteja envolvido na organização dela. Nós vamos derrubar a Mary Kelly de dentro. A inspetora Lau quer levar o caso dela contra a Mary Kelly até um contato dentro do gabinete do procurador-geral. Ou seja, nós temos que coletar o máximo de dados possível pra garantir uma boa margem de manobra pra instaurar o processo. Os microchips são uma peça gigante desse quebra-cabeça e não sabemos quase nada sobre eles. Nós precisamos de alguma coisa tangível. Tenta encontrar alguma coisa. Diagramas, recibos, amostras. Então é isso. O plano é muito simples. Entrar de penetra no sarau da Kelly, descobrir o máximo que puder e então tentar não morrer. Pessoal, todo cuidado é pouco, hein, Buzz? A Mary pode matar todos os escravos com um botão. Se tentarmos libertá-los agora, eles vão simplesmente morrer. Ela ainda não sabe que estamos atrás dela. Isso nos coloca em vantagem. A Mary Kelly de dentro. A Mary Kelly de dentro. A Mary Kelly de dentro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não dá pra comandar um canteiro de obra sem operários, né? Drones de construção são bons e tal, mas ainda é preciso de mãos nos controles, né? Então arruma mais gente. Rápido. Sabe como é difícil aprovar esses otários com suas complicações desnecessárias de segurança? É impossível. Daí se alguém consegue um emprego e vê esses soldados da Albion por aí, a galera perde a cabeça, cara. Por quê? Eles têm alguma coisa pra esconder? Olha, nós somos uma empresa de alta tecnologia. Segurança é uma necessidade e a Albion tem um interesse óbvio no que fazemos. Porra, o contrato deles financia essa construção. Bom, espero que seja uma baita grana, porque a gente vai ficar nessa por um bom tempo. Não se preocupe com isso. A diretoria tá ciente das suas questões. Eles querem ver algum progresso, nem que seja pra instigar os investidores. Ou pelo menos um relatório do progresso feito. Tá entendendo? Ah, tá. Entendi. Só vou passar um corretivo no meu último relatório e tá pronto. Maravilha. Eu vou embora daqui. Meu Deus do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? Só não cometa um erro. Hackeie o hub do CTOS do prédio e descubra o que te espera quando estiver lá dentro. Boa ideia. 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 Essa desgraça não vai vender de jeito nenhum. Os clientes querem um produto de qualidade. Beleza. Leva-lhe pra baixo. Vamos atualizar o catálogo e colocar a ficha dele online. Não, não, desculpa. Eu vou obedecer agora. Não me leva pra lá, não! Cala a boca, porra! Cacete. Mas o quê? Hora de investigar. É bastante provável que o porão esteja trancado. Também é bastante provável que um desses paspalhos tenha deixado o código de acesso deles em algum lugar desprotegido. Mas o o que... Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que? O que é que eles estão indo ao passo? O que? Você desceu pelo peço? Esse troço vai machucar alguém! Vamos lá! Idiota do caralho! Ae, tá parando essa força ainda! Aproveita que você não vai durar muito, fiote! Ouviu isso? Tem algum doido aí! O que? Beleza! Nada demais por aqui! Tá vendo isso? É assim que eles passam o tempo deles! Tão comprando pessoas e se divertindo com isso! Ai, bando de selvagens! Não se precipite! Se tentarmos qualquer coisa com os microchips ativos, a Mary Kelly provavelmente queimará o estoque! Ganhei décadas com o coração pronto! Fígados, pulmões, córneas! A galinha dos ovos de ouro oferece toda uma gama de produtos extraídos pré-mortem de nossos rebanhos saudáveis para máxima viabilidade! Porque a saúde não deve ser um obstáculo para suas ambições! Os avanços tecnológicos no campo da medicina fizeram de transplantes uma opção fácil e acessível para prolongar a vida! Ganhei décadas com o coração novo! Fígados, pulmões, córneas! A galinha dos ovos de ouro oferece toda uma gama de produtos extraídos pré-mortem de nossos rebanhos saudáveis para máxima viabilidade! Porque a saúde não deve ser um obstáculo para suas ambições! Encontramos a galinha dos ovos de ouro! A Mary Kelly criou um mercado online para as piores merdas que tu pode imaginar! Tráfico de pessoas, venda de órgãos, armas... Alguém precisa impedir essa gente! Recomendo lavar as mãos depois disso! Ora, isso é interessante, hein? Madame Kelly, por que o nosso carregamento de explosivos está atrasado? A cripto foi depositada? Pois sim, meu bem! Devo admitir que pensei que vocês fossem só trolls fazendo merda no porão da mamãe! E agora? O que acha? Acho que vocês têm o dinheiro! E minha organização pode ser incriminada por algo bastante desagradável! Então o preço acabou de dobrar! Fazemos o juiz da reputação! Mas nós podemos te oferecer algo mais valioso do que dinheiro! E o que seria? Poder! Podemos fazer de você a rainha de Londres! Rainha é? Uma rainha é soberana! Autônoma! E estreita! Libere o nosso carregamento! E Londres será sua! Ora, reconheça uma boa oferta quando fez uma! Fogos de artifício! Agora cuidado para não se queimar! Esse vai ser o último prego no caixão dela! A Mary Kelly forneceu os explosivos para os atentados! Além de escravizar pessoas e vender órgãos! Acabou para ela! Isso é uma reviravolta interessante! Então a Mary não faz parte do Zero Day, mas está envolvida com eles! Tenho que admitir que o Zero Day consegue esconder muito bem seus rastros! Funcionou? Nem eu suspeitava disso! E olha que eu suspeito de muita coisa! Não vamos perder o foco aqui, pessoal! Precisamos descobrir tudo sobre a galinha dos ovos de ouro para informar a Caitlyn! Bagley conseguiu os dados? Esse é só um site de mercado! Descobriu algumas listas de estoques, mas não deve ajudar o caso da inspetora Lau! Bagley, a gente precisa encontrar os servidores do site! A gente pode extrair a informação para Caitlyn e depois desligar tudo! Antes que fique online! Eu adoraria, mas os servidores mal criados estão pulando de um lugar para o outro do mundo! Devem estar usando um protocolo de embaralhamento de algum tipo de Mixnet! Eu consigo resolver, é claro, mas vou levar alguns dias! Olha só, não temos todo esse tempo nas mãos! O anfitrião babaca no andar de cima parece estar no controle de tudo! Aposto que ele sabe de alguma coisa! Não tem nada aqui! Avançando! Não tem nada aqui! Avançando! O que foi? Deixa esse carro! Vai lá só! Minha aranha vai tirar! Juro que ele tava logo ali. Sim, eu recebi a encomenda. Mas não foi o que eu pedi. Lamento que não tenha gostado do nosso produto, senhora. Agora, com a nossa política de satisfação de dez dias, podemos oferecer uma troca em alguns dias. Pode parar com esse papo. O meu pedido foi bem claro. Eu só quero meu dinheiro de volta e vou fazer negócio em outro lugar. Senhora, tentamos atender ao seu pedido da melhor forma possível, mas o produto está em falta no momento. Isso não passa de fraude. A rede vai ficar sabendo disso. Não, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?